Oi! Oi! Mais um vídeo novo pra vocês, dessa vez um vídeo esse aqui na semana É uma parada bem diferente que a gente vai... que a gente gravou aqui Tá muito engraçado Tá engraçado tipo assim, quem joga é engraçado Então é uma ideia pra vocês Quem inventou isso, eu não sei quem foi Mas foi um inscrito que me sugeriu jogar sim Já tem muito tempo que ele... ele falou pra gente gravar essa parada aqui Mas a gente não gravou Mas mano, é risada garantida, velho É... Eu fiquei vermelho aqui, de tanto que eu ri Então eu joguei com o Lima, com o Rodrigo e com o Gabriel O canal dos três sai na descrição Pode ter uma parte 2 Mas ainda essa semana ou ainda hoje que esse vídeo tá saindo, se vocês quiserem É porque tipo, entrou uma galera, invadiu E eram inscritos, eles eram inscritos Aí eles invadiram a personalidade que a gente tava E a gente acabou chamando isso pra jogar com a gente Se esse vídeo o feedback for bastante positivo Eu vou trazer a parte 2 pra vocês Ainda hoje ou amanhã Dá um mil likes só de inicial Se bater mil likes hoje mesmo, hoje mesmo eu posto esse vídeo Eu não vou editar muito não, porque ele já tá pequeno E foi só uma partida só Eu sozinho de martelão contra cinco, correndo igual maluco pelo mapa Vou mandar salve aqui pra quem achou a BMX no vídeo anterior Foi o José Eduardo ou o Irving Cunha né O José Eduardo errou na verdade O Irving Cunha corrigiu Então salve pros dois aí, vou deixar assim A BMX tava no minuto 7 e 5 segundos 7 minutos e 5 segundos E é isso aí, salve pros dois, tamo junto Bora pro vídeo E é nóis moleque, deixa o like aí Agora é hora da verdade, hein Aqui que a gente vê quem joga bem quem joga mal, hein É, ué Eu não consigo correr, cara Eu vou ser o primeiro a morrer, mano Vai nada, né Eu não consigo correr igual doido, hein Já tô entrando, enfim Ai caralho, ai caralho Sai, 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 sai Vai tomar no cú, mano Ai vai tomar no cú Vai tomar no cú Puxi, quebra essa porra aqui Vai tomar no cú, mano Cara, deixa eu ver se eu acho mais alguém Olá, mano Aqui, eu ri Ah Não sai fora agora Tomou vai 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 Tô indo fora, mano Fui fi velho Boa, zoom aqui Zoom aqui Zoom aqui, né Aparece a gente vai me salvar Na moral Na moral, mesmo que... Esse martelo é sexo! Vai tomar no cu, velho, essa martelo! Puta que pariu, moleque! Ai, ai, ai! Ah, eu tô correndo! Vai, 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 vai! Pega ele! Pega ele, eles estão retos! Caralho vai tomar no cu! Atividade inimiga! Descenda o container! Para de proteger o container! Vai tomar no cu, fila da puta! Pera aí! O Zumaca está escondido, vai tomar no cu! Cadê a porra do Zumaca? Não sei! Mas você está de espiga esconde aí, porra! Ué, mano, você passou do meu lado, cara! Tu é cego! Não vale jogar essa porra em mim, não! Aqui! Ah, mano, na moral, é muito difícil dar marteladas, né? Na moral! Filha da puta! Corre, filha da puta! Corre que eu vou te pegar, filha da puta! Corre, seu corpo! Ah, tá me deixando todo aqui, velho! Tomar no cu, filha da puta! Aí não vale, aí não vale! Ah, me deixou todo aqui, pera aí! Corre, ia dar martelada! Eu vi na hora, velho! Nossa, acertou! Ia acertar, velho! Era pra acertar o Lima! Você errou! Ai, caralho! Errou! 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 Ô, velho! Realismo tático é muito ruim, nega! Não tem a mira, velho! Aí fudeu! Ah, vai tomar no cu, velho! Vamos botar no modo normal, velho! Amor de Deus! Tem inimigo localizado! Não, sim! Aí, cara! Não pega! Vai, vai, vai! Vou parar aqui, vou parar aqui! Coler! Filha da puta! Filha de uma égua! Vai tomar no seu escudo! Ah, não vale não, nega! Sem mira é ruim, nega! Vem da puta! Vamos treinar um trelazão! Ai, caralho! Corre, bag! Tomou na cara! Tomou na cara! Tomou na cara! Tomou na cara! Quem foi? Quem foi? Não lhe interessa! Vem cá! Vem cá! Vem cá, filha da puta! Vem cá, filha da puta! Eu vou te pegar socorro! Eu vou te pegar socorro! Eu vou te pegar socorro! Rodrigo tá na garagem! Vai lá! Vem cá, socorro! Vem cá não, socorro! Eu quero você, filhão! Vem, filha da manhã! Vou pegar o Rodrigo! Meu barrigo tá doendo já, moleque! Na moral, vai se fuder! Ah, não tem que sair! Ele tá na garagem! Ele tá na garagem! Vai lá! Verso na garagem! Fica, porra! Falta um! Falta um! Vem cá! Vem cá, filha da puta! Vem cá, filha da puta! Vem cá, filha da puta! Vou te pegar socorro! Vem cá, filha da puta! Não pegou, vai tomar no cu, velho É, lima, vem cá, lima, tá correndo de mim? É claro! Olha ele ali, vem cá Vem cá que eu tô atrás de turno Ai! Errou, errou Errou O bicho chato de matar Desgraça, ruim Pô, louco, tio, que que é isso, hein? Vem, porra, vem Eu tenho medo de eliminar E são aliada bem-sucedida Ai, meu Deus do céu, muito bom Cara, 8 minutos, essa porra Vai tomar no cu, velho 12 segundos Merda Cadê ele? Ah, cuzão Eita, cuzão Sai, 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 sai Sai, 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 desgraçado Você entrou numa zona de mim Controllada, sai agora mesmo Vai, Igor! Corre, desgraçado Eu não quero olhar pra trás Se fudeu nada Eu tinha abrido, otário Vou dar um olé aqui Vou dar um olé assim Olé De braços Ai, meu Deus Ai, meu barriga tá doentando A puta Ai, eu tô vindo Oi Ai, meu Ai, meu Ai, meu Ai, meu Vou rolar mais dele Ai, eu ia pular ali Você entrou no barriga Ai, agora mesmo Ai, meu Ai, meu Eu vou babar aqui Viado, eu tô pra boa Ai, cadê o Rodrigo? Ai, pega o Rodrigo também O Rodrigo tá aqui em algum lugar Deixa eu achar ele Ai, ai Cusão Sacara Olha que beguizinho Mentira, valeu Na moral, Lima Ai, meu Deus do céu Fazer errado Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Já matou o Zumaque ou o Lima? Faz tempo Ué, ué, eu só cego Eu vuto Vuto Chefe aqui no Rodrigão, hein Ah, meu Boa, mandou bem Vai pra lá, ô Rodrigo Aí você de martelão agora Eu sei o que eu vou fazer Eu sei o que eu vou fazer Eu sei o que eu vou fazer Eu boto um zarampa e não conseguir correr atrás da gente muito tempo Ai, cara, sai daqui, zumbi Sai, sai pra lá Sai pra lá Sai pra lá Oh meu deus! Meu deus do céu! Vai vai vai. Vai até as outras Rodrigo. Vai até as outras Rodrigo. Eu não Rodrigo. Vamos revesar, vamos revesar. Vamos revesar Rodrigo, isso ai. E aí Lima! O cara tá me seguindo aqui mano? Vai na boca mano! Tá doido? O cara tá me seguindo mano! Segue ele Lima! Segue ele Lima! Ele corre atrás de tudo também de zero! Que desgraça! SAI DA FRESTA! Tá aberto a porta ali, tá aberto, vai. Olé! Na moral, Igor. Olé! Que piado, mano. Ai, caralho. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Deu uma telona na parede. Não me pega. Olá, Marilene. Meu Deus, me pega. Olé! Olé! Nossa, quase eu ia. Olé! Já tá me tirando, mano. E com a bicicleta, mano. E você vê a minha cara, viado. Agora eu vou tomar no cu, viado. Eu acho poder demais do novo, viado. Ó a minha estratégia aqui do zarama. Ó a minha estratégia do zarama. Cadê? Ó, Lima. Aguenta a mão, Lima. Aguenta a mão, Lima. Você não usa, hein? Aê, Lima. Boa, Lima. Vem, Lima. Vem, Lima. Olha lá. Deu uma martelada no ar. Olé! Oi! Ai, ai, ai! Uh, mano. E aí, mano? Porra! Peguei isso, ó, fodeu. Finalmente, velho. Deu um green. Cadê o sumac? Eu tô vendo. Olha que eu não vai ganhar dinheiro. Olha lá. Ai, meu Deus do céu. Na moral, cadê o lima? Ela cazou no lima, mano. Ai, caralho. Vem aqui na cozinha, Zumac. Vem aqui na cozinha. E aí, Guzão. Vai dar martelada. A porra, errou. Caralho. Vai lá, Guzão. Vai lá, Guzão. Eu não posso gritar, velho. Agora, foi. Uh, não. Uma comédia. Agora, Zumac. Não dá. Meu conteúdo não dá, cara. Então, deixa eu ir mais um pra gente fechar aqui, pra fechar o vídeo. Porque se a galera gostar mais, gostar eu vou trazer mais. E aí, Guzão.